Boa noite, amigas e amigos do canal História do Brasil como você nunca viu. Sempre uma grande alegria, satisfação, tudo aquilo que a gente fala no início. Vocês têm que me perdoar, eu estou com Covid pela terceira vez no mesmo ano, então eu estou fanho, eu estou aqui, enfim, no processo do Covid, que é essa coisa enjoada que a gente passa, que é uma gripe que demora a ir embora. Mas é a vida, pelo menos estamos aqui no nosso canal fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta, que é a divulgação da História do Brasil. Está aqui já o Cauê Martins de Souza, boa noite, que é editor dos vídeos do canal. Daqui a pouco deve estar entrando mais gente, acho que já tem cinco ou seis pessoas entrando. Daqui a pouco vão entrando as pessoas, porque assim mesmo vão lembrando da hora e também o próprio vídeo aparece na tela dos celulares para as pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema muito rico e que não é tão conhecido assim. O Antônio Pereira Balbino, palmas, tocantins, boa noite Antônio. Que é Wanda de Oliveira, nosso maestro, conselheiro do ID. A gente vai falar com o professor doutor Paulo Roberto de Almeida, que é embaixador nosso, embaixador brasileiro, diplomata de carreira. Já teve uma quantidade imensa de cargos na estrutura do Itamaraty. É uma pessoa que não precisa ser muito apresentada, porque o professor Paulo Roberto de Almeida, que hoje é meu confrade lá do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, ele é uma sumidade. Então, todo mundo já ouviu falar dele. Ele, nas graduações em relações internacionais, e eu sou pós-graduado em relações internacionais, ele é parte da bibliografia constante de todas elas. Então, ele vai falar de um tema que é muito rico e que não é tão explorado quanto deveria ser explorado na historiografia brasileira. E, portanto, é uma aula especial a de hoje, é menos live, mais aula especial, que é o reconhecimento diplomático do Império do Brasil, um processo delongado, para nós entendermos que não foi da noite para o dia, que essa nova monarquia, esse novo império, com o filho do rei, que era o anterior, que esse processo é sui generis na história mundial, com aquele rapaz que já era herdeiro daquele império colonial inteiro, separando um naco daquele império, que era o naco principal, e se tornando já imperador em 1822. Então, em 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, quer dizer, durante anos o Brasil tinha que ser reconhecido pelas potências estrangeiras, como nação soberana independente, fora desse Reino Unido de Portugal, fora do Império Ultramarino português. E isso não era fácil, por vários motivos. Um deles era que o chefe de Estado novo era o próprio herdeiro da antiga monarquia. Há muitos senões, há também os aspectos, evidentemente, comerciais, os aspectos também militares. Então, sobre isso tudo, o professor Paulo Roberto vai poder falar aqui. E vocês estão aí, como sempre, no canal à disposição para fazerem questionamentos, tirarem dúvidas, né? É a hora, é a hora. Então, meu caro Paulo Roberto, é com você. Vamos aí, a hora que você quiser, eu insiro aqui a apresentação. Por favor, vamos começar a minha apresentação. Muito obrigado, Bruno Serqueira, por esse convite. Me dá a oportunidade de revisar um tema que está nos manuais escolares, desde a nossa juventude, não é? E que alguns aprofundam quando seguem a carreira de historiador. Não é o meu caso, eu sou apenas um sociólogo que me encaminha para relações internacionais. Mas, no Itamaraty, nós somos obrigados a tratar com a história porque os maços, sejam os do Império, da Velha República, e pós-45, estão em Brasília agora, o pós-45, e a gente recorre muitas vezes aos maços. Eu mesmo fiz uma tese para o curso de altos estudos do Itamaraty, que trata da diplomacia econômica no século XIX, que é uma grande pesquisa histórica que me levou ao Rio de Janeiro muitas vezes. Dessa vez, os livros estão mais ou menos disponíveis, a bibliografia está disponível a todos, eu vou até mostrar. Então, podemos começar a nossa apresentação, portanto. Ok, vou inserir aqui. Começamos. Muito obrigado. Dá para aumentar essa apresentação ou não? Dá para eu colocar em tela inteira e aí nós precisaríamos. Tá bom, então vamos colocar em tela inteira, e depois a gente volta assim que terminarmos a apresentação. Já foi. Perfeito. Bom, nós temos aí uma... Eu não sei se eu consigo passar a minha tela. Não, talvez você tenha que comandar, não é? Não, não, você passa daí, você passa. Eu passo daqui? Desce. Deixa eu ver. Mas ele não está passando para mim aqui. Não, é que você não está enxergando, mas você clicou aí no... É só ir botando para baixo, colocando para baixo. Deixa eu ver aqui, né? Já estão vendo aqui? Bom, tem aí o meu currículo. Tá, perfeito. Tem o meu currículo, não vou me delongar, mas tem algumas tarefas que eu estive na academia e na diplomacia, e depois alguns livros mais recentes. Inclusive, um que vai ser publicado ainda em agosto ou setembro, que se chama justamente Construtores da Nação. Projetos para o Brasil de Cairua Merquior. Ou seja, são 200 anos de projetos para o Brasil de grandes estadistas, passando pelo José Bonifácio, pelo Hipólito da Costa, etc. Bom, primeira coisa, e o Bruno sabe bem disso, para conhecer a história da política externa e o reconhecimento da independência é um capítulo, precisa ler a história, não é? Precisa ir nos livros, nas fontes primárias. Não adianta ficar com aquelas grandes digressões sobre modos de produção, o Brasil do século XIX, o Império, lá o escravismo, se não conhecemos os fatos. E tem aí um colega meu, que é o Eugênio Vargas Garcia, que é um historiador formado na UNB, tem vários livros sobre relações internacionais do Brasil, tanto sobre a República Velha, quanto sobre a parte da ONU, não é? E ele produziu essa cronologia de relações internacionais, várias edições, ela dá absolutamente tudo o que é preciso conhecer dos eventos, desde Tordesilhas até, essa edição aí é de 2016, mas, se não me engano, ele já produziu uma edição mais recente, em 2018, se não me engano. Essa é da Contraponto, mas deve estar disponível na Biblioteca Digital da FUNAG, FUNAG Gov.br. E tem um livro também, que eu, aliás, fiz o projeto do Pensamento Diplomático Brasileiro, editado também pelo Itamaraty, disponível na Biblioteca Digital, três volumes que tratam desde o Alexandre de Gusmão, indo à nossa independência, não é? E aí vem o Viscuã do Rio Branco, o Barão do Rio Branco, o Joaquim Nabuco, até o Araújo Castro, que foi o chanceler do Jango, né? Nós resolvemos parar em 64. Tinha um projeto para continuar em 64 e em diante, mas não havia muito acordo sobre a ditadura militar, então parou nesse. Mas é um livro também fundamental, centrado nos grandes personagens, não é? Bom, para o contexto histórico, para seguir a grande história do Brasil, tem dois grandes compêndios, muitos de vocês conhecem, o Boris Falsos, que é mais antigo, não é? Tem uma edição mais resumida do que as 600 páginas dessa primeira edição, e o Carlos Guilherme Mota, grande historiador, que fez com a sua mulher também esse manual, que já teve duas ou três edições, enfim, também dão um quadro geral, ainda que eles tenham que ser mais sintéticos sobre a independência e o reconhecimento. Bom, o grande historiador, aliás, o patrônio da historiografia brasileira, é o Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro, que era um cortesão, deu a versão oficial, ou seja, a rio-cêntrica, né? Centrada no Rio de Janeiro, ele fala muito mal da Revolução de 1817, em Pernambuco, da Confederação do Equador, de todas aquelas revoltas do período regencial, mas, como diz o José Honório, qualquer historiador que pretenda conhecer a história do Brasil tem que passar pelos três volumes, várias edições, claro, do História Geral do Brasil, que ele fez em homenagem ao Dom Pedro, que aí lhe deu os títulos de Barão e depois de Visconde de Porto Seguro, não é? Mas tem uma visão mais crítica da nossa história, que é do Manuel Bonfim, todo mundo conhece, o médico do início do século XX, que estudou em Paris, mas que se dedicou à história e faz uma história, digamos, anti-portuguesa, está mais na vertente progressista da história, mas eu recomendo, porque ele é basicamente honesto com os nossos defeitos, enfim, o que os historiadores oficiais não são, não é? Uma história diplomática que também foi utilizada no Instituto Rio Branco durante décadas, pelo menos desde o final dos anos 50, quando ele dava aulas lá, e até o início dos anos 90, quando surgiu o manual do Amado Servo e do Clodoaldo Beno, o Carlos Delgado de Carvalho, que era filho de um diplomata brasileiro, monarquista, quando veio à República ele resolveu ficar na França, o Carlos Delgado de Carvalho serviu o exército na França, mas depois ele quis ser brasileiro, veio ao Brasil, se tornou um grande geógrafo, não é? Um dos fundadores do IBGE e um professor no Colégio Pedro II e no próprio Instituto Rio Branco durante muitos anos. Esse, eu fiz uma introdução a essa edição do Senado, com um texto também do embaixador Rubens Recupero, deve estar disponível na Biblioteca Digital igualmente. Bom, depois surgiu, e durante três décadas talvez dominou, os concursos de ingresso no Itamaraty, né? Da dupla Amado Servo e Clodoaldo Beno, História da Política Exterior, teve muitas edições, acho que cinco edições até hoje, não é? Tanto pela Ática quanto pela editora da UNB, que é o Standard Book, durante muito tempo até surgir o livro do professor, do nosso embaixador Rubens Recupero, mas no meio teve o José Honório. O José Honório deu aulas no Instituto Rio Branco nos anos 50 e depois a viúva dele, a Leda Boixar Rodrigues, colocou os papéis de aulas do José Honório à disposição do Ricardo Saiten Fus, que é também um historiador formado em Genebra com tese sobre o período Vargas e aí ele lançou essa Uma História Diplomática do Brasil, que você tem textos do José Honário até, digamos, o início da República e o Ricardo retoma no período Vargas em diante, não é? Também é um manual bastante interessante. E, finalmente, esse que deve tornar-se um paradigma, digamos, porque não é um historiador, é um diplomata, mas com enorme conhecimento de história, não tem pesquisa de arquivo, mas tem uma enorme leitura de toda a bibliografia, de toda a literatura disponível e um conhecimento prático da diplomacia brasileira, digamos, do pós-45 para cá. Ele entrou no início dos anos 60, mas com o conhecimento de toda a história do Brasil, da República de 46, e participação em eventos decisivos, e ele conta alguns episódios que ele assistiu pessoalmente. Foi assessor do Santiago Dantas, quando Santiago Dantas era chanceler no regime parlamentarista, não é? E, bom, o reconhecimento da dependência, ele é um processo, como eu disse, delongado, mas sobretudo complicado. Não apenas em função do reconhecimento por outras potências, por outros estados do Império do Brasil, que foi um processo difícil, como a gente vai ver, mas também porque você tinha pendências, pendências deixadas da herança portuguesa, herança portuguesa bendita, digamos assim, pela enorme experiência diplomática acumulada por Portugal. Portugal sempre esteve na vanguarda, seja nas navegações, nos grandes descobrimentos, seja na diplomacia. O mais antigo tratado em vigor ainda no mundo, bilateral, é um que une o rei de Portugal e o rei da Inglaterra, ainda antes que se tornasse Grã-Bretanha, um tratado de defesa mútua, logo depois do final da União Ibérica, quando se recobra a autonomia portuguesa em 1640. Mas os portugueses deixaram heranças também difíceis, entre elas a escravidão, tráfico e escravidão já estavam proibidos pelo Congresso de Viena ao norte de Equador, mas continuaram no Brasil indiferente às pressões inglesas. E depois a questão da cisplatina, que foi um envenenador das relações nossas, não só com a Argentina, com os vizinhos, a cisplatina nos deixou uma herança muito pesada em termos de desconfiança sobre o expansionismo brasileiro, isso também pesou o reconhecimento da independência. Bom, eu quero recomendar também esse livro do Marcelo Rafael, que é um diplomata brasileiro, mas que trabalhou muitos anos no GAT, antes ainda da OMC, e que é um historiador também. Tem livros disponíveis na Biblioteca Digital da FUNAG sobre o Império do Brasil e as relações com os Estados Unidos, e esse é um livro que foi escrito em primeiro lugar em inglês, foi publicado em inglês, e depois eu sugeri que ele publicasse no Brasil, ele tomou contato com uma editora, três estrelas, e foi publicado no Brasil, que é um estudo muito acurado de história diplomática, de história, digamos, das guerras, história militar, digamos, das guerras da independência, mas também de guerras europeias. É um livro muito interessante por alguém que se dedicou à história durante muitos anos. Ele tem um trabalho que eu acho excelente sobre acordos de produtos de base, é uma coisa que vem dos anos 30, 40, 50, sobretudo 60, quando na UNCTAD se negociavam acordos de café, de cacau, de metais, etc. Bom, vamos para nossa independência. Primeiro, o processo geral, não é? E o grande historiador, evidentemente, é o maior historiador diplomático do Brasil, Manuel de Oliveira Lima, tem esse livro publicado justamente em 1908, que é a história... Bom, o Dom João VI só vale para 1816 ou 1818 em diante, não é? Depois que morre a Dona Maria I. Se ele tivesse morrido antes, outro teria sido o Dom João VI, talvez, mas ele era o príncipe regente na maior parte do período, não é? Só no último terço que ele é Dom João VI, mas cobre todo o período dele e faz uma análise muito interessante até no plano psicológico, porque tem aquela mania de nossa historiografia desprezar um pouco o Dom João VI, aquela caricatura dele, estereótipos, né? Ele foi um grande estrategista, foi um grande diplomata, foi um grande regente, príncipe regente, depois rei, não é? Do Reino Unido, foi muito inteligente em salvaguardar a unidade do Brasil, entregar ao seu filho, enfim, e tudo isso está reconhecido pelo Oliveira Lima, que recolhe muito para essa história do Hipólito Correia da Costa, né? O Hipólito José Correia da Costa, não é? Que Correia da Costa é outro, é outro, digamos, é diplomática, mas, por exemplo, toda a interpretação dos tratados de 1810 é praticamente Hipólito da Costa, mas é um livro realmente insuperável no plano da análise psicológica, contextual da independência. Voltamos ao Varhagen, esse é um livro póstumo, ele publicou três livros da história geral do Brasil, a história da independência não estava terminada, ele faleceu em Viena em 1872, mas aí o Rio Branco, que comprou os arquivos e os livros dele, fez anotações e uma comissão do IHGB preparou essa edição em 1916 e depois saiu uma edição facsimilar pelo Itamaraty baseada na edição do IHGB de 1916, mas corrigida pela de 1938. Então, é um livro factualista, como ele sempre foi, né? Todos os detalhes, etc., com algumas prevenções políticas, como eu disse, porque ele era um cortesão, ele era uma história riocêntrica ou centrada nos Braganças, não é? O Oliveira Lima volta cem anos depois, agora, nesse nosso período, né? Em 1921 ele lança esse livro, que também está na edição facsimilar de 1921. O Senado tem uma outra edição já redigitalizada, muito boa também, mas é todo o processo diplomático, que ele pesquisou nos arquivos franceses, nos arquivos britânicos, em Portugal, Espanha, evidentemente, mas ele cobre, digamos, os fatos desses dois anos de como é que ela se deu, um pouco das guerras, não é? Não chegou até o final da guerra na Bahia em 1923, não é? Aliás, ontem parece que foi os 199 anos da guerra de independência na Bahia, o ano que vem será os 200 anos, bom, um colega meu também, conhecido, também nosso colega... Hoje, 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 hoje é 199, hoje é 2 de julho, ah, é verdade, inclusive tem uma, tem a Eleonora Tourinho, ela está aqui, boa noite, Salvador, Bahia, na data do nosso 2 de julho. É verdade, é os 199 anos. Um nosso colega lá do Instituto Histórico Geográfico do DF e meu colega do Itamaraty, eu já assinei um livro sobre o Oliveira Lima com ele, ele é um oliveirista, digamos assim, já é o terceiro livro dele sobre o Oliveira Lima, isso foi um seminário que nós fizemos lá na Biblioteca Mindley em São Paulo, em 2019, da qual resultou esse livro, que é muito interessante também. Depois ele publicou outros textos do Oliveira Lima e continua a trabalhar, não é? Bom, o outro colega nosso, os diplomatas que gostam de história, mesmo sem ter feito o background metodológico, tem que fazer tese no curso de altos estudos, muitos escolhem temas históricos. O João Alfredo, que acho que é ministro de segunda classe ainda, publicou há muitos anos atrás, em 2008, foi uma tese do curso de altos estudos em 2007, se não me engano, é um estudo muito bom, porque ele pesquisou arquivos portugueses e brasileiros, inclusive, se não me engano, em Santos, que retrata toda a trajetória do José Bonifácio desde que ele foi para Portugal, viajou pela Europa e depois, quando ele voltou ao Brasil, o primeiro chanceler do Brasil, realmente é uma trajetória exemplar, não é? Pena que ele foi demitido logo em seguida, digamos assim, pelo Dom Pedro I, e por todos os seus inimigos dos movimentos maçônicos, etc. se não me engano, já deve ter uma nova edição, precisa consultar na Biblioteca Digital da FUNAG. Bom, depois nós temos essa história geral do Pandiaca Lógeras, que começa lá em Portugal, na Idade Média, e termina no Rosas, mas o segundo volume trata do primeiro reinado e, portanto, também do reconhecimento, mas é uma história também muito factualista, muito documental, diplomática, e não necessariamente com outras fontes, não é? mas vale a pena, também tem várias edições digitais da Câmara e do Senado e do Itamaraty agora, se não me engano, então, tudo está disponível. Bom, os pernambucanos não concordam muito com esses historiadores que eu citei anteriormente, sobretudo, o Warhagen, não é? porque eles acham que eles são realmente os primeiros, os primeiros a decretar independência, de fato, em 17, os primeiros a procurar não tanto o reconhecimento da sua independência, mas reconhecimento de outras potências para adquirir armas, para ter apoio político, o nosso, tem um colega, eu vou citar, trata dessa história diplomática, mas o Evaldo Cabral de Mello, que é um historiador chauvinista pernambucano, digamos, junto com outros, traçou toda a influência dos pernambucanos na história do Brasil, que perderam, perderam em 17, perderam em 24, 48 foi uma história um pouco diferente, mas a lição é a seguinte, o Brasil teria sido um país muito diferente, digamos, se, seja o federalismo monárquico ainda, seja a, visão mais liberal dos pernambucanos, muitos republicanos, Frei Canec e outros, se essa versão e se essa visão, se essa influência política tivesse se espraiado mais pelo Brasil, infelizmente ficou lá regionalmente, Pernambuco em volta, e depois os gaúchos que tinham outras influências mais republicanas, tiveram 10 anos a república farroupilha, república dos farrapos, mas o Evaldo ainda é um batalhador por uma versão diferente da história da nossa independência. E o colega nosso, colega do Itamaraty, o Gonçalo, já há muitos anos atrás, fez uma edição pela Itatiaia dessa Revolução de 1817, A História do Brasil, que é uma pesquisa dele nos arquivos diplomáticos, tanto americanos quanto russos, por exemplo, franceses, evidentemente, britânicos, e depois ele juntou, o livro está aí mais abaixo, os documentos para a história diplomática da Revolução de 1817, que é, digamos, um subsídio que ele usou para o seu primeiro livro, que, aliás, foi apresentado, se não me engano, também como tese de Cai, e teve essa nova edição pela Biblioteca da FUNAG, na coleção do Bicentenário, justamente. Bom, vamos agora para o reconhecimento diplomático da independência, tal como foi feita nos atos diplomáticos, e não necessariamente o contexto geral de guerras europeias, de guerras hispano-americanas, digamos, mas são seis livros, não é, que estão aí citados, que foram encomendados pelo Epitácio Pessoa, quando ele foi presidente, preparando o centenário da independência, teve uma exposição internacional no Rio de Janeiro, em 1922, mas ele encomendou ao Itamaraty que se fizesse uma história da nossa independência, então, arquivistas, diplomatas se dedicaram a isso, então saíram esses volumes entre 1922 e 1925 que reproduzem esses países, que são as negociações diplomáticas, quando o Dom Pedro, quando o José Bonifácio envia os seus representantes para Londres, para Paris, para Viena, não é, Buenos Aires, inclusive, e tem essa negociação, então, os livros estão aí, mas como eu disse, é uma história puramente documentalista, diplomática, não é, e é isso daí, por exemplo, eu começo pelo volume quinto, porque foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil já em 1824, antes de Portugal, antes da Grã-Bretanha, antes de todas as monarquias da Santa Aliança Europeia, é claro que os Estados Unidos tinham um interesse, nós estávamos já na doutrina Monroe, né, de 1823, ou seja, europeus, não toquem nas Américas, porque nós nos ficaremos furiosos, era uma dobradinha que os americanos faziam com os próprios ingleses, né, os ingleses queriam afastar ou queriam afastar as potências da Santa Aliança, sobretudo a Áustria, claro, mas também a França e a França da restauração e a própria Espanha autocrática do Fernando VII, não é, mas teve até uma guerra lá na França, lá na Espanha, que a França conduziu o Chateaubriand, etc., mas o Silvestre Rebelo é enviado para Washington e chega lá em 1924 e consegue ser recebido rapidamente pelo presidente e obtém essa independência. Agora, tem uma disputa se os Estados Unidos foram o primeiro ou se Buenos Aires foi o primeiro. Vocês sabem que na Argentina tem praticamente três datas da independência, né, maio, julho e não sei mais qual outra data, porque os Estados Unidos do Prata, né, as repúblicas unidas do Prata eram tudo menos unidas, eram repúblicas desunidas do Prata, não é, mas, enfim, já em 1809 eles têm lá o Cabildo de Buenos Aires, a princesa, a rainha espanhola nossa do Dom João, né, a espanhola queria ser, digamos, designada monarca do Reino da Prata, do vice-reino do Rio da Prata, eles depois reconhecem, se não me engano, em 1823, em dezembro, eles dizem reconhecer a bandeira e o escudo de armas do Brasil, Brasil independente, Brasil império, né, mas não era um reconhecimento diplomático lá do senso, porque justamente eles falaram, olha, o Brasil tem que se retirar da província cisplatina, não é, que eles consideravam do vice-reinado do Rio da Prata, não é, então tem essa disputa, quem foi o primeiro, se foi a Argentina ou lá os Estados Unidos, mas está aí nesse quinto volume, que é muito interessante de ler, porque você teve missão Corrêa da Câmara, teve vários vários outros episódios aqui e nos Estados Unidos, não é? Bom, sim, pois não. Antes de prosseguir, quando a gente estuda em história do Brasil, lá no caso da minha graduação, foram oito matérias, existe um movimento hoje em dia de lembrar o reconhecimento do Império do Brasil logo de início pelo reino do Dalmé, por causa do comércio. É verdade, é. Havia um reis que exportavam seus escravos, digamos, ou seja, que eram comerciantes, basicamente, né? Então, você teve realmente gente que se relacionava com os comerciantes e aí reconheceram a independência e tinham relações diretas, não é? Você tem o Eusébio, que nasceu em Angola. Eu, nos meus estudos na Bélgica, eu tinha uma colega do Togo, se não me engano, que se chamava Leonardina de Souza. Ela não era, não falava português, mas ela era certamente descendente de um desses comerciantes de escravos. Dos agudais. Dos reinos. Exatamente, né? Então, você tem um pouco essa, mas aí não é de um Estado a Estado e sim de um potentado, digamos, que tinha uma interação com o Brasil pelo lado da escravidão, justamente, não é? Bom, o Heitor Lira é um diplomata que entrou no Itamaraty em 1919, se aposentou em 1980, se não me engano. A UNB tem duas edições das memórias dele e ele era o único sobrevivente em 1972, quando se comemorou o Sesc Centenário da Independência, 150 anos, e foi reeditado esses seis volumes do Arquivo Diplomático de 1922, e ele que escreveu a introdução e ele escreveu, então, a nota liminar. Quando foi publicado, aliás, os seis volumes agora, que foi publicado já em 2018, se não me engano, eu até me opus à republicação completa, porque os atos diplomáticos são muito chatos, mas as introduções são muito boas, porque elas praticamente resumem tudo que houve de negociações. Porque os atos diplomáticos vão lá, o navio partiu, eu recebi dinheiro e não sei o quê, mas as introduções são muito boas, entre elas, a do Heitor Lira sobre essa missão ao Prata do Correia da Câmara, que foi extremamente relevante, não é? Porque nós tínhamos um comércio muito importante com o Rio da Prata, tanto legal quanto ilegal, não é? Depois teve missão para as negociações com Portugal, não deram certo, nem Luiz Paulino, nem o Rio Maior conseguiram obter lá o nosso reconhecimento antes da intervenção do George Kennan, evidentemente, não é? E do Charles Stewart, que era o representante britânico no Rio de Janeiro, que acertou todas aquelas coisas de pagamento, de reconhecimento de dívida, de sucessão de dinastia, etc. Mas as negociações com Portugal foram evidentemente as mais difíceis pelo patrimônio, pela história, por todos os legados deixados pelos portugueses, não é? E voltamos para o primeiro e segundo volume, que são dois volumes dedicados à Grã-Bretanha, claro que era a potência dominante não só no Brasil, mas praticamente em todas as Américas, não é? Nessa altura, os ingleses já tinham combatido os americanos duas vezes, não é? Além da Guerra da Independência do George Washington, você teve uma Segunda Guerra em 1812, queimaram a biblioteca do Thomas Jefferson em Washington, não é? Destruíram muita coisa, mas, enfim, depois eles continuaram manipulando, claro, muitos outros países. E o Brant está, desde antes da Independência, era já um marechal, um grande fidalgo, não é? Ele estava na Grã-Bretanha, era amigo do Hipólito da Costa, o Hipólito da Costa ajudou muito, porque o Hipólito era muito amigo do Conde de Sussex, que era filho do rei Jorge III, aquele rei maluco da Independência Americana, não é? Então, o Visconde Barbacena, Caldeira Brant, foi um bom negociador, porque você tinha aquelas coisas da cessação do tráfico, cessação da Independência, o reconhecimento de pendências, de acordos de comércio, etc. Ele foi um grande negociador, junto com o Gameiro, que também teve em Paris durante algum tempo, não é? E aí tem um livro de um diplomata também, o Caio de Freitas, quando morou, quando serviu em Londres, na nossa embaixada em Londres, nos anos 50, ele pesquisou lá nos arquivos e fez esse livro, que é um pouco factualista também, e algo encomiástico. Essa daí é uma resenha do Leslie Betel, o Leslie Betel, se vocês não sabem, é o grande brasilianista inglês, talvez um dos maiores, não é? Ele dirigiu o Centro de Estudos Brasileiros na Oxford, criado pelo embaixador Rubens Barbosa, quando era embaixador em Londres, e depois ele foi para Washington e trabalhamos muito, mas é um livro interessante, o Leslie Betel elogia bastante esse livro, que era o único que tinha, digamos, sobre a influência inglesa, tinha o Alan K. Manchester, que era um livro mais antigo, mas esse é especificamente sobre a nossa independência, mas muitos outros historiadores criticam o Caio de Freitas e ele realmente já está superado no plano historiográfico, né? Falando do Leslie Betel, que tem aquela coleção enorme, mas esse livro, Abolição da Escravidão, do Tráfico, digamos assim, na verdade, é talvez o melhor livro diplomático de história da abolição do tráfico, as negociações, porque ele pesquisou, claro, todos os arquivos britânicos e brasileiros e aí é um livro realmente primoroso, né? Tem outros. É um clássico para nós da historiografia. É um clássico, é. E agora tem o Laurentino Gomes, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo ele falar sobre o terceiro volume, não é? Que trata justamente do período Independência-Abolição, é o terceiro volume dessa trilogia que já nasceu clássica também, mas é um jornalista, claro, não é um historiador ao mesmo título que o Leslie Betel, que tem essa coleção que é magnífica. Se vocês não conhecem, foi publicada em português com uma tripla edição, não é? Da editora da USP, da imprensa oficial do Estado de São Paulo e da própria FUNAG em português, mas a coleção inglesa que está aí, eu tenho vários livros, está ali os cinco volumes que apareceram, depois o último é esse de 1930 até o presente, que é um pouco aquela coisa da história geral da civilização brasileira que o Sérgio Buarque fez no modelo francês nos anos 60. Ou seja, tem muitas contribuições, portanto é desigual, mas é um grande empreendimento para quem quiser conhecer toda a América Latina. Voltando para o arquivo diplomático, tem os volumes 3 e 4, os dois últimos que eu quero mencionar, que são os casos talvez mais complicados. a França, a França, vocês vejam, ela foi restaurada em 1814, o Napoleão voltou em 1815, mas caiu e a França da restauração se uniu à Santa Aliança. E o Chateaubriano, que era um liberal durante a Revolução Francesa, se tornou um reacionário na restauração, foi chanceler já nos anos 20, 22 e 23 justamente, 23 e 24, e tinha lá a sua vaidade, ele causou muitos problemas ao Brasil e também levou uma guerra à Espanha por causa do Fernando VII, que iria impor a sua visão. Na Santa Sé não foi tão complicado, mas na Espanha foi muito complicado e eu vou mencionar por quê. Depois a Áustria, claro, a Áustria era a pátria da princesa Leopoldina, que acabou morrendo em 1825, mas era o coração da Santa Aliança, então foi muito difícil. Tem até um livro do Dom Pedro I com o Metternich, de um outro diplomata nosso, eu acho que vou mostrar aqui a capa, que está também disponível. Estados da Alemanha foi muito complicado, porque você tinha vários, além da Prússia, evidentemente, você tinha todas aquelas cidades-estado de Hamburgo, Lübeck e outros reinos, porque a Alemanha não estava se unificada, também foi muito complicada, mas eram mais, digamos, relações de comércio e não havia pendência. A Liga Ansiática, que acabou com o Napoleão, mas deixou a sua herança de grandes comerciantes, tinha muito comércio com o Brasil, muitos cônsules. Bom, esse é um livro que saiu publicado dez anos atrás na Espanha, justamente quando a Espanha estava fazendo aquele processo do reconhecimento das independências, do período napoleônico, das guerras na América do Sul, na América Espanhola, e eu colaborei com um capítulo sobre o Brasil. Carlos Malamude, que é um historiador argentino, que trabalha no Instituto Elcano de Relações Internacionais, Instituto Real, Elcano foi aquele comandante da tropa do Fernando de Magalhães, que é o que sobrou, dos 18 que voltaram para a Espanha, três anos depois de 1519, lá o Elcano era o capitão do último navio, junto com o Pigafetta, que deixou aquele relato de toda a expedição do Fernão de Magalhães. Mas o Carlos Malamude me convidou, eu fiz pesquisas, enfim, e colaborei com esse capítulo sobre a Espanha, que foi muito complicado. Muito complicado por quê? Porque a Espanha queria reconquistar, evidentemente, tinha a nossa rainha espanhola, que tinha pretensões, tanto que parece que ela e o irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel, complotaram para matar o Dom João, para tentar recompor, digamos, o absolutismo, e conseguiram durante algum tempo o absolutismo tanto na Espanha quanto em Portugal. E depois você tinha a cisplatina, tinha várias pendências do período castelhano-lusitano, que ainda estavam na memória dos espanhóis. Então, foi um processo que se delongou de 1822, eles tinham um cônsul aqui, porque o representante espanhol saiu com o Dom João VI, quando ele voltou a Portugal em 1821, até praticamente 1834. E por que só em 1834? Porque aí, quando morre o Fernando VII, na Espanha, e quando morre o Dom Pedro IV, Dom Pedro I, lá no Porto, morre de tuberculose, como se revelou agora... E é tio e sobrinho. Não, e o que se passa com a da Espanha tem a ver também com ele, com a dificuldade, até não só a dificuldade entre as relações das duas casas soberanas, porque elas são praticamente a mesma coisa uma da outra, os burbões bragança eram tão endogâmicos que eram praticamente a mesma família, tanto que a mulher de Dom... Quer dizer, Dom Fernando VII, a mulher dele era irmã de Dom Pedro, era sobrinha, irmã, sobrinha dele, irmã do Dom Pedro, filha da Dona Carlota. Mas o problema também eram os parlamentares espanhóis, claro que no seu texto o senhor deve abordar isso, que também pensavam que o reconhecimento da independência brasileira implicava no reconhecimento da independência de todos os países latino-americanos que tinham cindido no Império e eles não admitiam essa independência. Exatamente, tem outro livro do Sérgio Correa da Costa, que são as quatro coroas de Dom Pedro, porque ele foi, claro, regente, depois imperador do Brasil, em 1823, ele foi cogitado para ser rei da Grécia, foi cogitado como... Mas isso aí é uma historinha um pouco para... Eu já contei isso aqui no vídeo. Depois tem os liberais espanhóis também, o pessoal da carta de Cadiz, que também queriam ele como rei da Espanha contra o Fernando VII, não deu certo, e depois, claro, Dom Pedro IV, como sucessor legítimo do Dom João VI em 1826, mas ele passou para sua filha, que foi a única monarca europeia nascida fora da Europa, nascida no Brasil, Dona Maria da Glória, que assumiu como uma constituição que o Dom Pedro fez para Portugal, baseada na construção brasileira. Exato. Ele ia arriscando o Império do Brasil botando o reino de Portugal. Mas esse meu texto está disponível no Academia Ponte Edu, eu conto um pouco essa história, mas, sobretudo, eu conto a história um pouco do Barão da Ponte Ribeiro, que era português de nascimento, se colocou a serviço do novo Estado brasileiro e que foi enviado à Espanha, mas sem status diplomático. Ele iria lá como cônsul, como cônsul, mas para negociar a independência, mas ele não obteve nem o executor para atuar como cônsul, ficou lá um ano e meio ou dois anos, não recebia dinheiro do Rio de Janeiro, teve que vender a sua prataria para pagar a sua viagem lá de volta e depois ele se torna um grande patrono das fronteiras do Brasil, porque ele vai ser enviado nas repúblicas andinas, a Confederação Peru-Bolívia, quando existiu em 1830, 1840, e depois vai por outras repúblicas andinas e depois organizou os arquivos e fez um grande trabalho, ganhou esse título de Barão da Ponte Ribeiro, porque ele era realmente um grande diplomata e foi talvez o maior proponente do Utipocidetes, que depois se constragou como doutrina brasileira de reconhecimento de fronteiras. O livro, essa biografia que é de um bisneto dele, também está publicado agora pela FUNAG, vale a pena ler, porque é muito interessante. Claro que é encomiástica, defende muito ele, mas ele era um grande personagem. O meu Luiz Cláudio, quando fez história lá na UNB, fez justamente uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado sobre as relações do Brasil com as repúblicas andinas, que eu falei, mas isso já é uma tese de doutorado, e depois eu fiz o prefácio, quando foi editada pela Universidade do Paraná, se não me engano, e depois ele continuou trabalhando sobre as repúblicas andinas, sobre a política externa do império, e faz uma introdução a essa nova edição que saiu nos anos 50, se não me engano, esse livro. Bom, voltando para o reconhecimento, tem aqueles dois volumes do Arquivo Diplomático, Áustria e Estados da Alemanha, Mário de Vasconcelos era o arquivista-chefe do Itamaraty, Oswaldo Corrêa, um funcionário de uma das divisões, mas o Sérgio Corrêa da Costa, que foi um grande diplomata, começou na Argentina e tem muitos livros de história, tem esse livro sobre as relações muito conflitantes, claro, entre o Dom Pedro e o Metternich, e o Metternich apoiava o Dom Miguel em Portugal, apoiava justamente a Santa Aliança, não queria nenhum reino ou nenhuma monarquia constitucional, e sim a volta do absolutismo, então foi um processo muito complicado. O embaixador Rubens Barbosa, que é casado com uma filha do Sérgio Corrêa da Costa, aliás, casada com uma filha do Oswaldo Aranha, né? É, o embaixador Corrêa da Costa era a gêna do embaixador Oswaldo Aranha. Exato. Então, ele faz uma introdução a essa nova edição. Bom, então é isso que eu tinha que dizer, vamos desligar a nossa projeção e vamos começar o debate. Muito obrigado, meus caros. Vamos lá. Uma coisa interessante é de tudo que... É, muita bibliografia para quem é de... para quem não é da área, Relações Internacionais, História, Ciência Política, enfim, Comércio Exterior, que é outra área também, fica muita informação, mas eu acho que o que fica claro, patentei esse, é que a independência do Brasil é processo, a independência do Brasil é movimento, como o Oliveira Liman gostava de falar, e é o que aqui neste canal, ou em tudo que a gente tem feito, na Câmara dos Deputados, o Teodoro, o André Heráclio, nós lá no IHGDF, no Itamaraty, infelizmente, não se pôde fazer tanta coisa por vários problemas políticos, mas tudo que a gente tem feito, lembrando isso, quer dizer, a Universidade de Pernambuco, quer dizer, é processo e, portanto, são várias independências, também, de um ponto de vista das relações internacionais, são várias independências, porque são vários tipos diferentes de reconhecimento por motivos muito, muito diferentes. No caso, eu não sei se o senhor se lembra daquele livro, eu tenho ele aqui, do Ezequiel Ramírez, sobre as relações austro-brasileiras e ele fala sobre a importância, quer dizer, nunca a Áustria reconheceria essa independência se não fosse Dona Leopoldina ser a filha do Kaiser, deles, porque é isso, quer dizer, ele fala isso entre mil outras coisas, mas, digamos, era dificílimo para a chefia da Santa Aliança esse assunto, o assunto Brasil, mas ela insiste nas cartas ao pai a mostrar que, e era isso que Dona Leopoldina defendia, a permanência dela do marido e da prole faziam com que o Brasil existisse, porque se eles se retirassem, deixava de existir o Brasil, e, portanto, a casa de Habsburg, Löttingen, perdia um império que era importante para as relações exteriores da Áustria também. Então, isso é muito curioso, que é a variável dinástica de relações internacionais que o João Daniel, meu querido amigo, sempre lembra que é o que eu enalteço. Mas eu acho, pessoal, que para quem é leigo é muita obra, muita coisa e tal. Eu queria, de repente, que o senhor falasse assim, por exemplo, o caso do reconhecimento da independência pelos Estados Unidos, o que estava em jogo, o que de fato importava, porque depois, lá na frente, em 1889, os Estados Unidos também vão ser os primeiros a reconhecer essa república. A república, exatamente. Então, o que afinal de contas está sempre em jogo, em grande medida, para o reconhecimento dos novos governos, enfim, dos novos estados, se não é, em grande medida, o comércio, além, claro, tudo bem, tem a esfera política, a esfera religiosa, mas se não é, em grande medida, o comércio. Sem dúvida, o comércio, sem dúvida nenhuma. Agora, tem toda uma pequena história sobre a nossa inconfidência, não é, e as relações que se travaram entre brasileiros e o Thomas Jefferson, quando ele era embaixador da jovem República Americana em Paris, não é? Se não me engano, o Maia, que era estudante em Montpellier, ou não sei exatamente onde, lá na França, escreveu ao embaixador Thomas Jefferson sobre os desejos de independência do Brasil naquele final do século XVIII, portanto. O Thomas Jefferson manteve correspondência com outros estadistas sobre a situação das Américas em geral e da América do Sul em particular, não é? Ainda estávamos, digamos, na dominação napoleônica sobre quase todas, Europa, mas os Estados Unidos justamente tinham preocupações. Eles sofreram novos ataques da Grã-Bretanha em 1812, a Segunda Guerra da Independência, mas depois acabaram se reconciliando na restauração francesa, pós-napoleônica, digamos, porque a Santa Aliança e a Espanha, digamos, queriam reconquistar o seu terreno nas Américas, em outras partes assim do mundo. Então, a doutrina Monroe praticamente é uma combinação entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha para afastar a Europa continental, digamos, das Américas. Os Estados Unidos eram, praticamente, não tinham grande projeção externa nessa época, a não ser pelo comércio, não é? Eles tinham construção naval, tinham pesca de baleia, tinham grãos, o primeiro exportação de grãos e de outras commodities, mas estavam importando sobretudo capitais europeus, imigrantes e capitais. Então, eles tinham um interesse na América do Sul que tinha, digamos, seria um grande mercado, não é? Porque toda a Europa estava dominada por reinos absolutistas em grande medida, não é? eram poucos os, digamos, os países republicanos, nem se diga, mas poucas monarquias constitucionais, então, eles deram bastante atenção. Já quando o Hipólito da Costa vai aos Estados Unidos, você vê, ele foi numa missão de espionagem industrial, digamos, pelo futuro conde de Linhares, né? O Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era o ministro da Marinha e das colônias, se não me engano, envia o Hipólito, o jovem saído de Coimbra para os Estados Unidos em 1798 e lá ele até exerce funções diplomáticas sem ser, porque muitas vezes o encarregado de negócio de Portugal em Filadélfia, né? Quando estava a capital, a capital, ela se dividiu entre Nova Iorque e Filadélfia e depois em Washington, quando o Lafayette começa a construir, digamos, Washington, só o Jorge Washington é que se instalou em Washington, no meio daquele barro todo, o próprio Hipólito, é, o Lafayette fala com um dos filhos do Benjamin Franklin, fala com vários maçons, fala com o próprio presidente americano, não sei se era o John Adams quando ele esteve lá, depois do Jorge Washington, ele estava lá quando o Jorge Washington morreu e estavam leiloando os cavalos do Jorge Washington, em 1799, e ele aí se entrevista com o presidente que o recebe antes da Casa Branca, claro, lá no que seria o Palácio Presidencial em Washington, de botas cheias de barro, né? Com o pé em cima da mesa, ele ficou um pouco chocado, porque ele estava acostumado com o ambiente mais circunspecto das monarquias europeias, com aquela pompa, e os Estados Unidos eram muito caipiras, digamos assim, para o gosto dele. Farber, Farber. É, mas ele é uma espécie de Toqueville-Avan-la-Letra, ou seja, 40 anos antes que o Toqueville descreva os Estados Unidos, não é? Em 1835, em 1836, quando ele escreve o primeiro volume da democracia na América. O diário da minha viagem para a Filadélfia, que só veio a ser conhecido em 1955, claro, quando o Alceu Morelos Lima descobre em Évora e publica pela Academia Brasileira de Letras. Mas o diário dele é uma descrição muito boa sobre o comércio americano, a religião, a política, os jornais. E ele fala muito sinceramente, olha, os americanos são muito pobres, porque todas as casas têm boarding. Boarding é pensão, né? Você oferece um quarto para os visitantes e, digamos, comida em troca de alguns trocados. E tem muitas rotas. Rotas são falências, ou seja, eles se lançavam em muitos negócios, em comércio, sobretudo, mas faliam, faliam, mas iam adiante. Então, é um toqueville, a Van La Leck, muito interessante. E os Estados Unidos, então, tinham esse interesse pela América Espanhola, que ainda não tinha se libertado totalmente, né? A última independência é Ayacucho, no Peru, em 1824, mas o processo do Miranda, do Bolívar, dos generais bolivarianos, digamos, Sucre, depois o próprio San Martín, né? Que sobe até o Peru. Era um processo que durou todos os anos 10, né? Quando estava aqui o Dom João VI, então, vocês tinham um cônsul americano no Rio de Janeiro, não é? Tinha um cônsul com o de Hague, que era, aliás, muito trapalhão, mas que informava, digamos, Washington, o Departamento de Estado, sobre os negócios do Reino do Brasil e de Portugal, a partir do Rio de Janeiro. E na partida do Dom João, 1821, abril de 1821, a maior parte dos representantes que estavam no Rio foram embora com ele, não é? Todos se retiraram, todos os diplomatas, ficaram alguns cônsules, entre eles, esse conde Hague, que começou a negociação do reconhecimento do nosso império, mas ele era muito trapalhão, ele teve muitas dificuldades, isso está descrito nesse volume quarto do Arquivo da Independência, não é? E depois, aí, então, quem foi o ministro, já não era mais o José Bonifácio, primeiro você teve o Conde dos Arcos como ministro, ainda com o Dom João VI, depois partiu, depois teve o Conde de Palmela, não é? Quando lá o Dom João VI vai embora, mas depois você teve vários outros e lá o José Bonifácio já tinha saído, quando aí se decidiu enviar o João Silvestre, João Silvestre Rebelo, não é? Para Washington, para obter esse reconhecimento e obteve relativamente rápido, ele chegou lá em janeiro, se não me engano, em abril já foi recebido pelo presidente e depois, em seguida, em maio ou junho, já estava sendo obtida o reconhecimento da independência americana, que queria exportar para o Brasil e queria também importar alguns produtos do Brasil e eles logo se tornam os primeiros consumidores de café, não é? Isso demorou, claro, foi um processo delongado, mas, digamos, na Guerra Civil Americana, os Estados Unidos já consumiam praticamente metade do café exportado pelo Brasil. E assim ficaram pelos 100 anos seguintes, não é? Então, eles, claro, tinham pretensões ali no seu entorno imediato, roubaram espanhóis e mexicanos, não é? Quer dizer, a Flórida foi comprada depois que eles compraram a Louisiana do Napoleão, não é? Compraram a Flórida da Espanha, tomaram o Texas à força e depois tomaram a Califórnia à força também, mas teve um tratado com o México, etc. Compraram lá o Alasca da Rússia, não é? O Alasca era russo, então eles se expandiram, mas eles, no início do século XX, quando eles estavam fazendo aquela marcha para o Oeste, tem várias expedições que partem de Washington pelas montanhas rochosas e vão até o Oregon, o Oregon foi um dos últimos estados a serem incorporados na, então, União, não é? Isso mais ou menos na altura da Guerra Civil, já em meados do século XIX. Mas, no início, eles tinham muito interesse na América do Sul, porque seria uma maneira de obter, digamos, uma certa, um congraçamento americano. Tanto que o João Silvestre Rebelo partiu para Washington com a ideia de fazer uma espécie de acordo de defesa mútua, uma espécie de OTAN preliminar, né? Que Estados Unidos e Brasil estariam unidos para enfrentar potências europeias que quisessem invadir. Isso, evidentemente, não deu certo. O Jorge Washington tinha deixado uma carta-atestamento muito clara sobre as relações dos Estados Unidos. Sempre foram um país unilateralista, não é? Poucas vezes eles foram multilateralistas, mas no século XX, mas eles não aceitaram essa proposta de acordo de defesa com o Brasil, com o Império do Brasil, mas quiseram acordos com vantagens como tinham a Grã-Bretanha, não é? Tarifa baixa e depois já quando a Assembleia começou a funcionar a partir de 1825, 1826, praticamente a Assembleia derrogou os privilégios exclusivos ingleses botando todo mundo na tarifa baixa, né? Antes de acabar com os tratados desiguais em 1844. Mas Estados Unidos tiveram essa penetração comercial. Você tem no Departamento de Estado, tudo isso está digitalizado hoje, relatos de cónsulos americanos do Recife, do Rio Grande, de Santos, do próprio Rio de Janeiro, evidentemente, não é? Cónsulos que se dedicavam ao comércio, então você tinha muitos navios americanos passando pelo Brasil, inclusive porque antes do canal do Panamá, para os Estados Unidos chegarem na Califórnia, não é? sem ter que enfrentar os índios pelo caminho, eles mandavam muitos navios pelo estreito de Magalhães, não é? Era uma viagem de três meses praticamente, mas que inclusive era usada pelos brasileiros. Os brasileiros tomavam muitos navios ingleses para vir da Europa para as Américas, não é? Mas tomavam navios americanos para ir para a costa do Pacífico, não é? não foi o caso do Duarte da Ponte Ribeiro, ele se não me engano tomou um navio qualquer para ir até Buenos Aires e depois subiu pelos rios até ir para o seu destino, que era a República Peruana Bolivariana, estavam, digamos, unificadas, né? O Duarte da Ponte Ribeiro foi uma espécie de Indiana Jones, saiu para o Buenos Aires, subiu pelos rios e depois andou a cavalo e seguia o presidente da Confederação Bolívia-Perua a cavalo também, porque ele saía de La Paz para Lima a cavalo e, aliás, ele assistiu à Primeira Guerra do Pacífico, foi a primeira vez que o Chile incendiou Lima em 1840, alguma coisa. Depois teve a Segunda Guerra do Pacífico quando o Chile toma a Arica e a Antofagasta, né? Mas você tem vários episódios dessa história muito pouco conhecidos que vale a pena conhecer. A independência é um episódio menor na história regional, na história hemisférica e na história, digamos assim, mundial, mas era essencial para o Brasil, porque senão você teria só cônsoles, cônsoles que se dedicariam ao comércio, mas sem o reconhecimento você não poderia entrar em outras negociações, não é? Inclusive para atrair imigrantes que nós queríamos, para atrair capitais, investimentos, não é? Havia, no início, tanto no Dom João príncipe, quanto Dom João rei, quanto Dom Pedro, essa ideia de atrair imigrantes europeus. Mas para atrair imigrantes europeus não bastava ter os cônsoles, você precisava ter o assentimento desses estados, não é? alguns estados, aliás, cortaram a imigração porque praticamente os imigrantes eram tratados como escravos ao chegar aqui no Brasil, não é? A Itália, mas isso já na República, a Itália chegou até a proibir a imigração de italianos para o Brasil, não é? A gente tem também experiências com japoneses, não é? Isso já no final do século XIX, início do século XX, mas você veja que o início do século XIX era um mundo novo que se abria e os Estados Unidos era uma potência sem muita importância. Eu, aliás, comecei a ler esta noite um livro do Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central americano, diretor do Federal Reserve durante muitos anos, mas publicou um livro chamado American Capitalism e ele começa esse American Capitalism por uma história pré-independência americana como se fosse ter uma dessas reuniões de Davos, o Fórum Econômico Mundial, se tivesse uma reunião de Davos antes da independência americana, quais seriam as grandes potências como você tem lá em Davos hoje, discutindo os grandes negócios do mundo, quais seriam as grandes potências que estariam discutindo os negócios do mundo no século XVII, início do século XVIII, seria o Império Otomano, Império Austríaco, Império Russo, Cizarista, e a Grã-Bretanha, claro, mas Estados Unidos seria um país muito medíocre, porque não tinha realmente expressão nenhuma. A França boicotaria, se ela não tiver. Exato, mas é um livro muito interessante esse American Capitalism do Alan Greenspan, mas você vê, os Estados Unidos cresceram enormemente, mas sobretudo a partir da Guerra Civil. Até a Guerra Civil você tinha aquela partição entre a New England, já industrializado, mas todo o Sul e o interior dos Estados Unidos era, seja uma agricultura de subsistência pelas grandes planícies, seja agricultura de plantation, escravocrata no Sul, e a guerra foi terrível e só depois da guerra que os Estados Unidos deslancham realmente para a grande potência. Até a Guerra Civil eles eram um pequeno país, não tinham nem moeda única, a moeda única só surge no século XX, o dólar único, que você tinha vários dólares emitidos entre Nova York e a Califórnia com valores diferentes, bancos falindo. Então, aliás, os Estados Unidos criaram dois ou três bancos nacionais que foram fechados, porque eles sempre tinham restrições quanto ao poder do Estado, eles queriam ser Estados federados e é isso que eles conseguiram e por isso fecharam um ou dois bancos nacionais e não deram nenhum poder ao Estado Central, ao Washington, o Estado só começa a crescer com a Guerra Civil, quando eles começam a emitir as verdinhas, as greenbacks, os dólares do norte, e depois começam a ter exército e começam a ter mais impostos, etc., mas praticamente até o Roosevelt, até os anos 30, os Estados Unidos não eram realmente uma união muito forte, não é? Eles tornam uma grande potência exportadora no final do século XIX, mas a grande potência americana é no século XX e basicamente pós-segunda guerra e eles só fazem o seu euro, a sua moeda única que em 1913, quando se criou o Federal Reserve. Então, era uma bagunça os Estados Unidos, tanto que o Warhagen, que era um bom historiador, mas um péssimo diplomata, sugeriu ao Dom Pedro II que reconhecesse os Estados do Sul, a confederação, não é? Aliás, sugeriu também que o Dom Pedro reconhecesse o Maximiliano austríaco no México, quando a França toma o México em 1860, que acabou sendo fuzilado depois, mas o Warhagen era muito... Era uma tragédia da família deles, porque o Maximiliano tinha vindo aqui, o Maximiliano era primo-irmão de Dom Pedro, chamava o Dom Pedro de irmão, então foi uma tragédia da família. A Charlotte era a prima-irmã de Dom Gastão e era como se fosse irmã também, então foi uma tragédia da própria família mesmo. Mas queria que a gente concluísse com um caso que é tão importante para nós, Portugal e Grã-Bretanha, esse processo que foi fulcral para o Brasil dali em diante. Justamente, mas como você mencionou, as coisas nunca foram fáceis porque você tinha dinastias e o princípio dinástico era importante, não só para a Santa Aliança, mas para as próprias monarquias constitucionais. Você tinha relações familiares e casamentos, uma certa osmose entre as grandes monarquias e você tinha o fato de que eles tinham estado aqui durante 14 anos e aí você tinha patrimônio, tinha dinheiro. Aquela história de que o Laudon João raspou o tacho do Banco do Brasil, deixou quase a falência, foi embora, mas você teve que negociar propriedades, dívidas contraídas entre Portugal e Grã-Bretanha ainda antes do Reino Unido, mas que nós tivemos que assumir, tratados que tivemos que, digamos, assumir, e essas obrigações quanto ao Grande Império Marítimo Português. Então, foi uma negociação porque você tinha que impor que o Brasil não aceitasse a independência de Angola, que queria se unir ao Brasil, que reconhecesse o patrimônio do Dom João VI e pagasse por aquilo, aceitasse... A biblioteca nacional inteira. eles tentaram pedir todos os papéis e foram devolvidos alguns papéis dos arquivos diplomáticos portugueses, alguns, mas apenas alguns maços e que interessavam mais a Portugal nas suas guerras europeias ou na América do Sul, mas não os grandes arquivos que interessavam as fronteiras do Brasil. Então, foi aí que nós pudemos fazer um bom trabalho, não só o Duarte da Ponte Ribeiro, mas vários barões do Império tinham papéis portugueses sobre a posse, porque a gente veja, o Tratado de Madri foi abolido, Santo Ildefonso, e depois você teve que reconstruir tudo isso, tinha os marcos portugueses, mas você tinha que provar que brasileiros estiveram lá no fundo da Amazônia, em Mato Grosso, o caso da Cisplatina foi uma dessas dificuldades, não tanto para Portugal, mas para a Espanha, mais propriamente para a Espanha que pensava justamente reconstruir o vice-reinado do Rio da Prata, mas com Portugal você tinha essas quesilhas familiares, como acertar, e depois a própria família estava dividida, o seu partido espanhol, partido português, tinha o partido francês, tinha o partido britânico, era uma grande confusão, e no Brasil você tinha republicanos, no Rio de Janeiro, no Recife, no Sul, então foi um processo muito delongado, demorado, e aí você teve que assumir encargos, dívida portuguesa com a Grã-Bretanha, um milhão de libras, pagamento ao rei Dom João VI pelos seus palácios, pelas suas propriedades, e depois também você tinha impedimentos que a Constituinte brasileira estava impondo ao Dom Pedro, uma delas era que ele não poderia aceitar nenhum título de rei no exterior, se ele aceitasse ele seria destituído imediatamente, pela Assembleia Constituinte, pela nova Constituição, mas ele aí fechou e fez ao seu modo, até uma Constituição digamos liberal, constitucional realmente, o que causou problemas com a Austra, a Austra não queria nenhum liberalismo, nenhuma monarquia constitucional, o próprio Dom Miguel não queria, Carlota Joaquina muito menos, então você tinha todas essas dificuldades familiares, dinásticas, orçamentárias, digamos, ou de patrimônio, de regime político, não é? E do entorno que se criava, porque, digamos, até 1824, e mesmo além, você tinha pretensões de potências europeias sobre a América do Sul, a própria Espanha teve guerras contra os países andinos ainda nos anos 30, 40, não é? Praticamente várias guerras que, aliás, o nosso Varhagen, ele era meio monárquico espanhol, ele tinha começado a sua carreira diplomática na Espanha, não é? Quando ele começou a pesquisar lá os arquivos, então ele era muito simpático às causas espanholas, e ele serviu no Chile, serviu em Caracas, se não me engano, ou em Lima, e nesses lugares ele criou muitos problemas, inclusive no Paraguai, quando ele esteve, ele saiu de todos esses lugares sul-americanos em más relações, porque ele tinha uma postura muito pró-Espanha. Então, vocês vejam que Portugal e Espanha, que estavam unidos por diferentes vínculos, tinham os seus interesses próprios no Brasil. E praticamente muitos tuteladores consideram que a independência do Brasil se faz apenas em 1831, quando parte o Dom Pedro, alguns reconhecem que a independência foi feita em 1808, e Porto da Costa achava que em 1808 o Brasil já era independente. Em 1815, em 1820, na Revolução do Porto, que foi depois jurada a Constituição de Cádiz no Brasil e em Portugal, e depois, claro, em 1922, ou em 1923, quando se terminou a guerra contra os portugueses, em 1925, nos acordos negociados com o Kenning e o Charles Stuart, que aí forçou Portugal a, digamos, aceitar, depois que Portugal reconhece, então aí a Grã-Bretanha também assina o seu acordo de reconhecimento no mesmo ano de 1825, e a partir de 1926, todas as outras monarquias europeias, absolutistas ou não, acabam reconhecendo o Brasil, mas a Espanha demorou mais alguns anos, como eu disse, só em 1834, não é? E no Sul também, na América do Sul também foi complicado, os Estados Unidos reconheceram em 1824, Buenos Aires tinha feito isso, mas você teve uma guerra declarada do Brasil contra a Argentina de 1825 a 1828, e depois diferentes problemas em torno do Uruguai, a gente interviu várias vezes, nós tínhamos o nosso partido no Uruguai financiando via Mauá, o barão lá de Mauá era o banqueiro do Império no Uruguai, financiava os seus amigos, até praticamente a Guerra do Paraguai, que aí sim nós tivemos unido a Argentina, isso porque a gente tinha derrubado o Rosas em 1952, você fez uma aliança com o Urquiza do Entre Rios, Misiones, Corrientes, então você resolveu os problemas do Prata, mas eram problemas muito complicados e também o reconhecimento dos outros países, sobretudo as repúblicas andinas do Império do Brasil era muito complicado, porque todos achavam que o Império do Brasil seria um agente da Santa Aliança, na América do Sul iria se expandir, o Brasil já tinha se expandido enormemente em relação a Torvesilhas, continuou se expandindo na Cisplatina, sobre a Amazônia e você teve aquelas conferências americanas, a primeira, aliás, convocada pelo Bolívar, em 1825, o Brasil foi convidado e aceitou e o nosso enviado, que saiu do Rio de Janeiro para ir ao mar, Congresso Anficiônico, ele foi barrado na Bahia, não, volta que nós não queremos ir porque o Brasil vai ser xingado, porque é a única monarquia entre repúblicas, então o Brasil deixou de participar de muitas conferências americanas no século XIX, o nosso, o Luiz Cláudio Vilafanhe, que tem uma biografia do Barão do Rio Branco, outra do Euclides da Cunha, mais recente, tem também um livro sobre as relações do Brasil com os estados andinos, as repúblicas, digamos andinas, mostra como foi difícil as relações do Brasil com eles no século XIX, então era todo um contexto muito difícil, muito difícil e a própria Argentina era um problema para nós, porque ela queria reconstruir o vice-reino do Rio da Prata, que pegava toda a Argentina, evidentemente, mais Uruguai, mais Paraguai, mais o sul da Bolívia, esse era o vice-reino do Rio da Prata e o Brasil sempre lutou contra isso. Na própria Guerra do Paraguai, o Brasil se apressou em fazer um tratado de reconhecimento do Paraguai, pós Solano Lopes, para impedir que a Argentina roubasse mais terras do Paraguai. Ela roubou um pedaço, o Brasil também, um pouquinho, mas o Brasil tentou... Mas bem pouquinho, né? Queriam que roubasse muito. O Brasil foi o primeiro país que reconheceu a independência do Paraguai, ainda, se não me engano, enfim, teve dois reconhecimentos, não só com o Joel Supremo, o lauditador antes do pai... O Francia. O Francia, né? Dom Rodrigo Gaspar de Francia, Joel Supremo, ele teve a sua independência reconhecida pelo Brasil contra a Argentina. Então, você vê que o processo é muito complicado e a gente precisa recorrer a toda a bibliografia disponível para entender as quesilhas pessoais, os entreveiros diplomáticos, os interesses comerciais, os legados tanto dos castelhanos quanto dos lusitanos na América do Sul e na própria Europa, as relações com as famílias reais da Santa Aliança e outras, os casamentos que se faziam, o reino das duas Sicílias, etc., etc. É tudo muito complicado, mas eu acho que essas introduções do Arquivos Diplomáticos da Independência, de 1922, reconduzidos em 1972 e novamente republicados agora, vale a pena ler as introduções todas que dão esse contexto diplomático extremamente complicado, menos econômico, menos geopolítico, mas pelo menos o lauditomático, que é muito importante, que era o que valia na época, você não tinha praticamente povos expressando a sua opinião, você tinha elites dominantes em todos esses países, casas reais ou caudilhos, chefes de bandos ou presidentes e eram esses que determinavam as relações dos países, sobretudo na América Andina, que foi muito difícil, você tinha Nova Granada, que depois se fracionou entre Venezuela, Colômbia e Equador, o Peru, e depois o Reino da Prata. O Chile era diferente, o Chile era uma comandância militar, também com as suas peculiaridades, e o México estava um pouco distante da gente, Nova Espanha, que, coitado, foi reduzido a menos da metade do que era antes, perdeu todo o Texas, Novo México, Arizona e quase toda a Califórnia, perdeu para os Estados Unidos. Mas é isso. Está ótimo, professor. Só tem uma pergunta, a gente pode responder e com isso considerações finais. O Leandro pergunta que o Império não conseguiu apoio diplomático para transformar as repúblicas hispanos, sul-americanas, em monarquias satélites do Brasil durante o Primeiro Reinado. Durante o Primeiro Reinado é impossível. Em primeiro lugar, porque a diplomacia brasileira do Primeiro Reinado foi uma diplomacia europeia, ou portuguesa, se a gente quiser, por causa do Dom Pedro I, evidentemente, com o problema da sucessão lá em Portugal. Então, a nossa diplomacia do Primeiro Reinado foi europeia e muito pouco americana, a não ser pelo problema da cisplatina e pela guerra. As regências, não, as regências começam uma diplomacia sul-americana, começam a enviar representantes encarregados de negócios, não ministros plenipotenciários, mas encarregados de negócios para as repúblicas andinas, mas as regências, você sabe como é que foram as regências, é muito confuso as próprias guerras, as nossas rebeliões, as nossas rebeliões dificultaram muito, você teve regência trina, regência rúnica, depois lá o Feijó, que era um liberal, sai, vem aí os saquaremas, os conservadores, então, foi as regências, foi uma experiência, eu diria, presidencialista, sul-americana, na diplomacia, mas muito confusa, sem muita continuidade, e depois você volta para uma diplomacia de relacionamento com as grandes potências no segundo reinado e você não consegue juntar esses países porque eles próprios estavam em guerras, a Bolívia teve 150 presidentes, o Peru também, a Colômbia, a Venezuela, então, era muito difícil ter relações normais com esses países, porque eles viviam umas turras, entre eles contra a Espanha, não é, os caudilhos, então, o Brasil, e depois era uma monarquia, como é que você ia propor alguma iniciativa brasileira de união sul-americana com repúblicas, né, o Brasil, vocês vejam, uma das vergonhas da diplomacia brasileira era que, ao negociar tratados de limites com esses países que foram sendo feitos durante todo o primeiro e segundo império, você queria que esses países devolvessem os escravos, esses países já tinham abolido a escravidão, e o Brasil queria que nos tratados de reconhecimento de limites, você tivesse uma cláusula para que esse país devolvesse escravos fugidos, porque muitos escravos fugiam do Rio Grande do Sul, sobretudo, para Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina, para o Peru, não é? então como é que um país escravocrata, não é, que queria obrigar que os vizinhos devolvessem escravos, iria ter relações normais com repúblicas que já tinham abolido a escravidão, ainda que preservando as encomendas sobre outros nomes, né, então você não tinha, como eu disse, o Brasil foi convidado para participar do primeiro congresso anficiônico, convidado pelo Bolívar no Panamá em 1825, e o seu encarregado foi trazido de volta, porque ele se apresentaria como representante de um império do Brasil entre repúblicas, né, inclusive a República dos Estados Unidos, então você não tinha, e depois a gente não assistiu a várias outras reuniões supostamente interamericanas ou panamericanas, esse conceito ainda não existia, mas reuniões americanas que se fizeram até praticamente a segunda metade do século XIX, a gente não assistiu, não é, a gente passou a assistir já praticamente depois da Guerra do Paraguai, quando a gente, então, quis mostrar que nós éramos bonzinhos, porque até a Guerra do Paraguai, o Brasil era um país imperialista e sem vergonha, ou melhor, sem vergonha de ser imperialista, a gente intervia no Uruguai, não é, e combatemos o Rosas lá na Argentina, então, éramos imperialistas porque nós tínhamos esses problemas de fronteiras, a livre navegação do Rio da Prata era muito importante para o Brasil, aliás, o Brasil tinha duas doutrinas de navegação, rios contigos e rios internacionais, não é, por exemplo, nós queríamos impedir a navegação de barcos estrangeiros no Rio Amazonas, que era um território apenas brasileiro, para chegar ao Peru, você precisaria navegar pelo Amazonas, mas nós não queríamos permitir a livre navegação, os americanos até forçaram, mas no Rio da Prata a gente queria a livre navegação para chegar no Mato Grosso e teve um momento que o Rosas decretou a clausura de los rios, os uruguaios, inclusive, ficaram muito nefastos, porque eles queriam ter tráfico livre para subir pelo Rio da Prata, depois Rio Uruguai, então a clausura de los rios pelo Rosas causou muito incômodo e o Brasil lutou contra isso, foi um dos motivos até dos nossos conflitos com o Rosas, então todos esses problemas impediam que a gente tivesse uma diplomacia sul-americana consequente e ela só surge praticamente com o Rio Branco, até o Rio Branco a gente não teve uma doutrina consequente com os países vizinhos a não ser reconhecimento de fronteiras que foram muito difíceis e não só com os países vizinhos mas com a Grã-Bretanha e com a França também. Agora eu acho curioso o Marcelo Rafael fala no livro dele sobre a gelatória Associações Bilaterais Brasil-Estados Unidos que a gente fica achando que os Estados Unidos mas aí é a década de 1880 que é justamente quando o Brasil está numa fase de pré-entre aspas americanização dele mesmo a Argentina passa a ter uma conexão imensa com o Brasil no abolicionismo quando há abolição no Brasil 30 mil pessoas desfilam em Buenos Aires por causa disso então assim o abolicionismo era a grande chave não é à toa que Nabucco vai ser depois um americanista radical mas o que é curioso o embaixador Rafael lembra que os Estados Unidos os ministros dos Estados Unidos na corte no Rio não achavam nada de exótico não aí nesse então impacificado não achavam nada de exótico o Brasil ser uma monarquia consideravam que a monarquia para o Brasil era um fato de desenvolvimento etc ele lembra isso muito interessante eu fiz a resenha desse livro dele que o senhor apresentou aí ah tá muito bem podia mandar para ele eu posso mandar para ele a sua resenha ele vai gostar eu fiz há muito tempo quando eu fiz após em relações internacionais mas é muito curioso isso ele diz até que o ministro China coisa do gênero então quer dizer havia uma nesse então o Brasil estava se voltando para a América é justamente quando acaba tudo é o Brasil teve várias missões de grandes embaixadores até de senadores e tribunos lá do império para essas repúblicas porque justamente as nossas relações diplomáticas normais não eram muito normais a gente tinha uns cônsules aqui e ali alguns encarregados de negócio mas que não não tinham a mesma estatura diplomática de um ministro plenipotenciário então de vez em quando tinha a missão o Calmon quem mais que teve teve duas ou três missões sem falar da missão Visconde Rio Branco no Uruguai e no Paraguai pré-guerra lá do Paraguai mas missões que foram para os países andinos para resolver problemas de fronteiras de relações de navegação dos rios justamente não é isso tudo vai cuinar com o Barão do Rio Branco que herda do pai o sentido do relacionamento amistoso com esse país até então a gente tinha uma relação um pouco difícil com esse país muito difícil né mas aí já éramos república claro já éramos já éramos americanistas como diziam os republicanos históricos e o Rio Branco então desenvolve uma política sul-americana consequente inclusive propondo um pacto ABC né coisa que a gente nunca tinha proposto lá no passado né que tentamos com os Estados Unidos justamente com o Silvestre em 1824 mas não foi aceito e depois é o pacto ABC que o Rio Branco começou não deu certo e o Lauro Miller concluiu em 1915 pacto ABC Argentina Brasil Chile que tão pouco vingou né porque a Argentina era era muito Argentina digamos assim até o Mercosul as nossas relações com a Argentina foram muito difíceis muito difíceis mesmo né teve até ameaça nuclear aí nos anos 70 e tal muito bem professor então é isso muito obrigado né ficamos aqui nessa noite como eu gosto de brincar o sabadão nosso é aqui no canal hoje a gente aí cansado quando eu lançar o meu livro aí por agosto setembro sobre os projetos para o Brasil não é que vai do Cairu Hipólito José Bonifácio Varhagen Joaquim Nabuco Visconde Barão do Rio Branco Mauá aí a gente faz uma nova uma nova sessão para tratar dos grandes projetos para o Brasil né infelizmente a maioria deles malogrados né totalmente totalmente não alguns alguns renderam alguns frutos mas tráfico escravidão educação reforma agrária nada disso nada disso resultou e cá estamos e cá estamos tá ótimo professor obrigado olha muito muito prazer falar obrigado a todos que estiveram aí conosco até agora Matheus está aqui comentando vamos que vamos pessoal até a próxima até mais pessoal muito obrigado até a próxima vez